Começou a tocar essa música Feito Louca na rádio E nessa época eu estava em São Paulo E eu não estava sabendo Fiquei bastante tempo em São Paulo Meu pai me liga um dia e diz Rosana é o seguinte Nem um toque Simplesmente toca Como ninguém na rádio E está nas paradas de sucesso Levantou a Rosana Realmente abriu meu caminho Abriu meu espaço Aqui musicalmente A partir do nem um toque Eu fui né Pretendo continuar indo No vazio da esquina Quase a gente se esvada Tudo vai ficando assim Você chega Faz um dia que me agrada Faz um dia que me agrada Faz um dia que me agrada Pra chamar minha atenção Faz um dia que me agrada Que me agrada E é do momento Quem de nós vai resistir Mais tempo Meu olhar procuro teu Mais uma vez Não posso me encomer Nem a dor que eu querendo Te ser muito prazer Nem a dor que eu sonhando Sonhando com você Nem a dor que eu querendo Te ser muito prazer Nem a dor que eu sonhando com você Você chega aos amigos Faz o tempo que me dá Faz de tudo Pra chamar a minha atenção Passa a mão pelo meu E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar a minha atenção Olha o meu casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu quero te dizer Muito prazer Na fantasia do momento Quem de nós vai resistir Mais tempo Meu olhar procuro teu Mais uma vez Não posso me encomer Nem a dor que eu querendo Te ser muito prazer Nem a dor que eu sonhando Sonhando com você Nem a dor que eu querendo Te ser muito prazer Nem a dor que eu sonhando Nem a dor que eu querendo Nem a dor que eu sonhando Nem a dor que eu sonhando Se inscreva no canal.